Pode soltar aí o número 4, louvando e engrandecendo a ele. Jesus veio a essa terra pra salvar e libertar Fez o mundo perguntar se ele era homem ou Deus A multidão se arrematava, o milagre acontecia E a sua sabedoria impressionava os fariseus Lendo as tuas naturezas, a humana e a divina Faz proezas e fascina toda aquela multidão Ele repreendeu os orgulhosos Abateu os presunçosos com palavras de unção O seu nome os demônios repreendeu E até morto reviveu E tirou almas da prisão Esse homem é Jesus Tá passando aí, ó O mover da sua mão Faz sair da sepultura Ele salva, ele cura Ele muda a situação Quem opera é Jesus Ele já está operando No seu nome há poder Ele faz cair muralha Ele entra na batalha Para te fazer vencer Só o vencedor levante a mão e diga glória a Deus Quando você dá glória a baralha é derrubada Quando você adora Ele mexe lá no foro Ele tira sono de juiz Ele te dá vitória Jesus Cristo como homem Teve mãe, não teve pai Como Deus ele tem pai Mas ele nunca teve mãe Como homem teve fome Também água ele bebeu Como Deus é água viva Sai o pão da vida que desceu Como homem ele dormiu Quando o mar se agitou Como Deus reprende as ondas E o vento acalmou Ele sentiu dores e sofreu Como homem o seu sangue Derramou pra remissão Como Deus ele ressuscitou E o inferno derrotou Trazendo grande salvação Esse homem é Jesus Ele está passando aí Adore aí O poder da sua mão Aleluia Pra sair da sepultura Ele salva, ele cura Ele muda a situação Quem opera é Jesus Nesse nome há poder Ele faz cair muralha Ele entra na batalha Para te fazer vencer Para te fazer vencer Instead Eu acho que era Eu acho que é